Eita! A vida do tatuou isso não é fácil não, olha aí, ó O tatuou furou o pneu aqui, ó Eu tava filmando aqui E não deu nem tempo pra chegar O acesso pra chegar na... No lugar melhor Já, foi, já Já, foi, já Foi isso aqui que furou, ó Eles remendaram já Ele começou a desbeixar Jogar a câmara pra fora Foi morrido, foi morrido aqui, hein Furou o pneu aqui na roça, hein Deveu um caminhão aqui deixar outro pneu aqui Mais ou menos uns... Uns cinquenta metros aqui, ó Cinquenta metros Falta ver o pneuzão aqui pra cima aqui, ó O caminhão nem chegou... Chegar aqui não deu tempo pra chegar Tempo não, não deu pra chegar porque a estrada não... É muito ruim Eita, é morrido, hein Vou tentar passar por cima de vocês, hein Vai Vai, o pneu já chegou aqui, ó Deu trabalho, mas... Deu ajuda aí pros caras Vai subir ele com ele Vai subir ele com ele De nada, pera aí Pera aí Carra a barra, vamos Pega esse pneu aí, ó Puta flor dos dois, logo É a montada do pneu, velho É a montada do pneu... É a montada do pneu... Dois pneus grandes furados do Robert Pim... Furados, bicho... No rosto de mar... Não é fácil, não Vida de totorista, bicho Ainda os caras querem pagar 150 a hora ainda, né Chorando, né, bicho Você gasta mais do que... Lá fora aí, bicho, é 250 a hora Ceará e Pernambuco Tá terminando... Quase 5 horas da tarde aqui, ó É, veio um caminhão aqui, ó Veio um caminhão... Vão mexendo, tá vindo ali, ó O caminhão só deixa chegar até aqui, só Eita, o carro passou aqui já É, a vida é complicada, hein Olha os caminhão, ó Olha os caminhão, tudo... Olha os direitos... Olha o vometão aqui, ó Cuidado de atolar... Será que é uma peste não, os atolar aqui não, hein Será que tem lama ali? Eita... É muito... Eita... Eita... Estamos terminando a empeletadinha da tarde de sábado É mesmo, hein Erra do incêndio é na luta? Agora só com a mão na amostadinha, outro não der para o paru Eita, o carro pegou o problema na embreagem Vai escurecendo Deu problema, agora foi na embreagem, mas está saindo o carro ali Eita, deu certo, hein? Vamos ir daqui, hein?